A Canonical, a empresa por trás do Ubuntu, lançou oficialmente o Ubuntu 24.04.1, sendo o primeiro lançamento pontual para o Ubuntu 24.04 LTS com suporte de longo prazo, também conhecido como Noble Numbat. Este lançamento sofreu um atraso de duas semanas, mas agora está disponível para todos os sabores oficiais do Ubuntu. Este lançamento é um marco significativo no ciclo de vida do Ubuntu 24.04 LTS e traz uma série de atualizações e melhorias projetadas para aprimorar a estabilidade, a segurança e a experiência geral do usuário no mundo do Ubuntu. O lançamento pontual é essencialmente uma versão revisada de um lançamento existente, que incorpora todos os patches de segurança, atualizações de software e correções de bugs que foram emitidos desde o lançamento da versão original. Para usuários do Ubuntu 24.04 LTS, o lançamento pontual 24.04.1 representa o ápice de todas essas atualizações desde o lançamento inicial em abril de 2024. Ele permite que usuários que estão instalando o Ubuntu 24.04 LTS pela primeira vez o façam com todas as atualizações mais recentes já incluídas, poupando-os da necessidade de baixar e instalar centenas de atualizações após a instalação. O Ubuntu 24.04.1 LTS serve como um propósito duplo. É o Ubuntu para novas instalações e um ponto de verificação para usuários existentes. Para aqueles que estão implantando o Ubuntu 24.04 LTS em novas máquinas, este lançamento pontual simplifica o processo, garantindo que o sistema esteja atualizado desde o início. Isso é particularmente benéfico em ambientes onde estabilidade e segurança são primordiais, como empresas, instituições educacionais e implantações de infraestrutura crítica. Para usuários existentes do Ubuntu 24.04 LTS, as atualizações incluídas no lançamento pontual 24.04.1 provavelmente já foram aplicadas ao processo de atualização regular do sistema. No entanto, para aqueles que estão atualizando para versões mais antigas do LTS, particularmente o Ubuntu 24.04 LTS, este lançamento marca uma oportunidade significativa. O Ubuntu 24.04.1 LTS é a primeira versão a oferecer suporte oficial a atualizações diretas do Ubuntu 24.04 LTS, simplificando o processo para usuários que estavam adiando a atualização do sistema. Embora os lançamentos pontuais geralmente se concentrem na incorporação de atualizações existentes em vez de introduzir novos recursos, o Ubuntu 24.04.1 LTS traz algumas melhorias notáveis, particularmente em termos de integração do sistema e facilidade de uso. Um dos recursos de destaque do Ubuntu 24.04.1 LTS é seu suporte aprimorado para o Active Directory, com o ADSYS. O Active Directory, um serviço de diretório desenvolvido pela Microsoft para redes de domínio do Windows, é amplamente usado em ambientes corporativos para gerenciar permissões e acesso a recursos de rede. O Ubuntu 24.04.1 LTS torna mais fácil do que nunca unir máquinas Ubuntu em propriedades Windows com a integração AD perfeita. Esse recurso é particularmente significativo para organizações que executam ambientes de sistema operacional misto, pois permite que sistemas Ubuntu sejam gerenciados junto com máquinas Windows usando os mesmos serviços de diretório. A integração de AD aprimorada no Ubuntu 24.04.1 LTS inclui melhor suporte para políticas de grupo, facilitando para os administradores aplicarem políticas em máquinas Windows e Ubuntu. Isso pode reduzir significativamente a complexidade de gerenciar um ambiente de TI diversificado, tornando o Ubuntu uma opção mais viável para implantações corporativas. A segurança é sempre o foco principal do LTS e o Ubuntu 24.04.1 LTS não há exceção. Este lançamento pontual incorpora todos os patches de segurança lançados desde a versão original 24.04, garantindo que o sistema esteja protegido contra as vulnerabilidades mais recentes. O compromisso da Canonical com a segurança é evidente no lançamento regular de patches e atualizações, e o lançamento pontual garante que as novas instalações sejam o mais seguras possível desde o início. Além da segurança, a estabilidade é outro aspecto crítico dos lançamentos LTS. O Ubuntu 24.04.1 LTS se beneficia de inúmeras correções de boobes que foram aplicadas nos últimos meses. Essas correções abordam problemas que vão de pequenos incômodos a boobes mais significativos que podem impactar o desempenho ou a usabilidade do sistema. Ao incluir essas correções no lançamento pontual, a Canonical garante que o Ubuntu 24.04.1 LTS ofereça uma plataforma estável e confiável para uso pessoal e profissional. Um dos principais benefícios do lançamento pontual 24.04.1 é que ele permite que os usuários atualizem diretamente do Ubuntu 22.04 LTS John Dillifiche para o Ubuntu 24.04 LTS. Este é um recurso crucial para usuários que dependem de lançamentos LTS para sua estabilidade e suporte de longo prazo, pois permite que eles façam a transição para a versão mais recente sem ter que executar uma instalação limpa. A atualização do Ubuntu 22.04 LTS para o 24.04 LTS foi projetada para ser um processo simples. Os usuários podem iniciar a atualização por meio da ferramenta de atualização de software, que detectará automaticamente que a nova versão LTS está disponível e os guiará pelo processo. O processo de atualização garante que todos os dados dos usuários das configurações sejam preservados, tornando a transição perfeita. O Ubuntu 24.04.1 LTS está disponível para download nas versões desktop e server, junto com o restante das versões oficiais do Ubuntu, como Kubuntu, Chubuntu, Robuntu e outras. Esses downloads são destinados a novas instalações, e as imagens disponíveis para download têm todas as atualizações e patches pré-aplicados, tornando-as ideais para usuários que estão configurando novos sistemas. A disponibilidade de diferentes versões permite que os usuários escolham um ambiente de desktop que melhor atende às suas necessidades. Seja o ambiente GNOME padrão Ubuntu, o ambiente KD Plasma no Kubuntu, ou o ambiente leve XFC no Chubuntu, há uma opção para todos. Para aqueles que desejam instalar o 24.04.1 LTS em várias máquinas, vale a pena notar que o orçamento pontual também está disponível como uma imagem de instalação de rede, o que pode simplificar o processo de configuração de vários sistemas. Embora o Ubuntu 24.04.1 LTS seja um lançamento importante, o próximo lançamento pontual, Ubuntu 24.04.2 LTS, agendado para fevereiro de 2025, promete ser ainda mais interessante. Este próximo lançamento incorporará elementos do próximo lançamento do Ubuntu 24.10, Oracle Oreo, previsto para outubro de 2024, incluindo o kernel Linux 6.11 e as pilhas gráficas mesa 24.2. Espera-se que essas atualizações tragam melhorias e desempenhos significativos, principalmente para usuários que executam o hardware mais recente. O kernel atualizado e a pilha gráfica fornecerão melhor suporte para novos processadores, GPUs e outros componentes de hardware, tornando o Ubuntu 24.04.1 LTS uma escolha atraente para aqueles que buscam aproveitar ao máximo a tecnologia mais recente. Um dos principais motivos pelos quais os usuários escolhem os lançamentos do Ubuntu LTS é o suporte de longo prazo da Canonical fornece. O Ubuntu 24.04 LTS terá suporte por pelo menos 5 anos, com atualizações e patches de segurança continuando até junho de 2029. Este período de suporte estendido torna as versões LTS a escolha preferida para usuários que priorizam estabilidade e confiabilidade em vez de ter os recursos mais recentes. Para empresas, instituições educacionais e outras organizações que exigem um sistema operacional estável e seguro para cargas de trabalho críticas, o Ubuntu 24.04.1 LTS oferece uma base sólida. A combinação de suporte de longo prazo, atualizações regulares de segurança e a capacidade de atualizar para versões LTS mais recentes garante que o Ubuntu continue sendo a melhor escolha para uso profissional em todos os aspectos. O Ubuntu 24.04.1 LTS é uma versão significativa que ressalta o compromisso da Canonical de fornecer um sistema operacional estável, seguro e confiável para uma ampla gama de usuários. Não importa se você está implantando novos sistemas, atualizando de uma versão LTS mais antiga ou gerenciando um ambiente de sistema operacional misto, o Ubuntu 24.04.1 LTS oferece as ferramentas e os recursos necessários para ter sucesso. Com o lançamento do 24.04.2 do Horizonte, os usuários do Ubuntu podem esperar por melhorias e aprimoramentos contínuos, garantindo que o Ubuntu permaneça na vanguarda do ecossistema Linux. Como sempre, aqueles que buscam as últimas tecnologias podem querer ficar de olho no lançamento do Ubuntu 24.10 no final deste ano, mas, por enquanto, o Ubuntu 24.04.1 LTS se destaca como uma escolha robusta e confiável para todos os usuários. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar, meninos. Vemos no próximo. Obrigado. Obrigado.